Uma moça da roça De perna bem grossa E feitiço no olhar Na flor da idade Veio pra cidade Pra estudar Ora com a madrinha Que é minha vizinha De apartamento Tô apaixonado Por este pecado Que é o monumento Ela fala errado Pronomes trocados E sem concordância É nóis fica É nóis vai É nóis foi É nóis sai Mas não tem importância Ela disse pra mim Responde meu benzinho Esta é minha pergunta Se nessa espregança Eu pegar a pança Nós dois se ajunta Música Essa moça caipira Uma hora me pira Quando abre a boca Fala azores O vidro pra mim tem sentido É um dizer de cabocla Essa convivência Já deu influência No meu português Vejam só como pode Eu já falo Promode Caipirei de vez Música Eu gosto da linguagem Toda caipiragem Desta caboclinha Mesmo falando errado Eu não tô preocupado Ela é minha rainha Sobre a pergunta dela Apertou a fivela Mas vou responder Se vier um filhinho Já tem um cantinho Pra juntos viver Vai cantar as imigas Eu não tô preocupado De nada Vota Eu vim O bom Eu meę Veja Obadah